Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, aqui pelo Google Earth, vou mostrar agora a coligação para vocês, a central de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, aqui está a capital de São Paulo, São José do Rio Preto, está aqui na parte norte do estado, São José do Rio Preto, uma cidade grande também, e vou mostrar para vocês a central que fica na Vila Anchieta, que é a região central da cidade, logo aqui a Vila Anchieta, aqui Vila Anchieta, e aqui está a coligação central de São José do Rio Preto, vou colocar lá na frente, vamos ver a central de São José do Rio Preto, aqui está a central de São São José do Rio Preto, uma coligação bem grande, vocês podem ver, é uma grande igreja que não dá nem para pegar ela toda na imagem, porque o Google Earth, eles fazem a filmagem da rua e, dependendo onde o carro passou, fica muito próxima a igreja, e também não tem um espaço grande aqui na frente, se fosse uma avenida mais larga, às vezes dá para ver até melhor, mas enfim, essa é a central de São José do Rio Preto, ela é bem grande, e fica aí no interior de São Paulo, vou aproximar aqui essa imagem, em alguma coisa para quem conhece, ela parece um pouquinho também, é a central de Sorocaba, estilo de construção grande, né? Então, essa é a obrigação central de São José do Rio Preto, na Vila Anchieta. Tá bom? O vídeo fica por aqui, até o próximo.